Tops da Ruchadeira Vai dançar o virgem amor Você pensa que eu já dei Já não, já não é Te falei, não acredito Eu te lembro e eu nunca aceitei Ai, ai, vem assim, vem Bota, tira e empurra, encaixa, mas a se machuca Bota, tira e empurra, encaixa, mas a se machuca Bota, tira e empurra, encaixa, mas a se machuca Oi Hoje eu só quero te dar Bota, tira e empurra, encaixa, mas a se machuca Bota, tira e empurra, encaixa, mas a se machuca Bota, tira e empurra, encaixa, mas a se machuca Ai, puxa o sorinho de divar e ri Em nome de Zé e Produções, Tops da Ruchadeira 73981143361 Ai, original é o cowboy Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de sonsa você não vai me enrolar O cowboy aqui é quente, conhece várias toadas Sabe, tu é experiente na frente da uma sentada Ai, 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 ai Bota a tira e empurra, encaixa mas é se machucar Bota a tira e empurra, encaixa mas é se machucar Deixa a sua credida Bota a tira e empurra, encaixa mas é se machucar Puxa o solinho de diva aí Isso é o rei do faroeste Um alô para todos os paredões do meu Brasil Se sigam no Instagram, o rei do faroeste oficial Isso é banda, o rei do faroeste, com o cowboy no vocal Sola Didi, vai! Uaiso, uaiso Eu sou cabra da pete, rapaz CR Produções, vem comigo assim, vem! Ai, 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 tá gostoso O IS aqui tá bala, eu fiz para as malvada Que vai descendo e contraindo e quicando com a Ai, o IS aqui tá bala, eu fiz para as malvada Que vai descendo e contraindo e quicando com a Vai, quicando tu trava, sentando tu trava Ou subindo tu trava, 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 ai Quicando tu trava, ou subindo tu trava, ou sentando tu trava, 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 trava Ai, que isso? Oi, subindo tu trava, ou descendo tu trava, ou quicando tu trava, 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 sola, Didi Hum, 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 uauá, hum É o pipoco dos paredões, rapaz Ai, que medo, gostoso, grave, batendo, coloque nos seus paredões Coloque... Ave Maria, rapaz, vencê! E essa aqui tá bala, eu fiz para as malvada Que vai descendo, contraindo, cucando com a raba E essa aqui tá massa, fiz para as malvada Que vai descendo, contraindo, desce agora Ai, hum, que canto tu trava, ou subindo tu trava Ou descendo tu trava, 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 trava Ai, hum, e descendo tu trava, ou que canto tu trava Ou subindo, uai, sou, uai, sou Ai, ai, que canto tu trava, ou descendo tu trava Ai, 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 o outro é sendo tu trava Ou que canto tu trava, ou descendo tu trava Ou trava, 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 trava Ai, ai, hum, 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 que solinho é esse, Didi Cê é doido, isso é o rei do faroeste E com o carbone vocal, uai, sou, ai, calma Ah, esse é o rei do faroeste, o Eletro Rave Hum, 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 que rave gostosa Em nome de ZR Produções, MT Record, solta a rave Didi, vai Que revique nada, o baile aqui é bom Eu disse que revique nada, o baile aqui é bom Mas elas gostam mesmo, é de carro de som Mas elas gostam mesmo, é de carro de som E elas jogam raba no paredão de som Eu disse, elas jogam raba no paredão de som A rave aqui é massa, mas o paredão é bom Eu disse, elas jogam raba no paredão de som Eu disse, elas jogam raba no paredão de som A rave aqui é massa, mas o paredão é bom Eu disse, elas jogam raba Ai, 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 ai E elas jogam raba no paredão de som Olha que a rave aqui é massa, mas o paredão é bom Alô, Alisson, cedeu-se, empurra que é sucesso Didi e Bruno Mix 73981433001, fala com ZR Produções E assim, ai Que revique nada, o baile aqui é bom Oi, que revique nada, Didi, o baile aqui é bom Mas ela gosta mesmo, é de carro de ai Mas elas gostam mesmo, é de carro de som Eu disse, ela joga raba no paredão E ela joga raba no paredão de som Olha que a rave aqui é massa, mas o paredão é bom Olha que a rave aqui é massa, mas o paredão é bom Eu disse, ela joga raba no paredão Ai, que batidinha gostosa Ai, bota no seu paredão Eu disse, ela joga raba no paredão Vai, vai, ela joga raba no paredão de som Ela joga a raba no paredão de som, a rave aqui é massa, mas a putaria é bom Isso é o rei do faroeste Isso é o rei do faroeste, pra brocar nos paredão Isso é o cabra da peste rapaz E ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de botaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de botaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo com a xereca Ela vai contraindo, depois cai de boca em mim Ela vai contraindo com a xereca, descendo e subindo Ela vai contraindo, depois cai de boca em mim Oi, ela vai contraindo, sola vai Oi, ela vai contraindo, depois cai de boca em mim Ela vai contraindo, com a xereca descendo e subindo Ela vai contraindo, agora é o solo, agora é o solo Isso é o rei do falorete, com o cowboy mais descarado no vocal Sola, Didi, telefone pra contato é 0739-814-3361 V.R. Produções, o estouro do momento, vai Mas ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de que marido é esse rapaz, vem me chamar Oi, ela vai contraindo, com a pepeca descendo e subindo Ela vai contraindo, isso é o cowboy E ela vai contraindo, com a xereca descendo e subindo Ela vai contraindo, depois cai de boca em mim Ela vai contraindo, com a pepeca descendo e subindo Ela vai contraindo, oh, 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 oh E ela vai contraindo, com a xereca descendo e subindo Ai, ai, tá gostosinho Isso só não é esse, Didi Isso é o rei do faroeste Com o cowboy no vocal Oi, oi, oi Fazem igual aquela banda da Muriçoca Oi Sai da frente, chegou o cowboy, hein Isso é o rei do faroeste Isso é da venda Cubilo o teclado Nós tá voando alto Nós trabalha dobrado Nós não tem carro importado Mas tem paredão no carro O cowboy é sensação No seu carro de som Oito horas esse volume Que nós vai botar pressão E nós bota, 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 bota Com pressão Nós bota, bota, bota Com pressão do seu rabão Nós bota, 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 bota Com pressão Nós bota, bota, bota Com pressão Ai Nós bota, bota Bota, bota Com pressão No seu rabão Nós bota, bota, bota Com pressão Nós bota Ave Maria, rapaz Chega pra casa da velha Vamos botar pra dobrar Nos paredão Vamos botar com pressão Essa é da velha E o rei do faroeste Vou pegar de cima Nós tá voando alto Nós trabalha dobrado Nós não tem carro importado Mas tem paredão no carro O cowboy é sensação No seu carro de som Dora o volume Que nós vai botar pressão Vai Nós bota, bota, bota Bota, bota Com pressão Nós bota, bota, bota Com pressão No seu rabão Nós bota, bota, bota Bota, bota Com pressão Nós bota Joga pra cima, Didi, vai Nós bota, bota, bota Bota, bota Com pressão Nós bota, bota, bota Com pressão No seu rabão Nós bota, bota, bota Bota com pressão, dois, bota É Zé da Veia e o Rei do Faroeste O Rei do Faroeste e Zé da Veia Tops da Rochadeira, Zé Produções Ela queria namorar com um cowboy Só que o cowboy não quer relacionamento cedo com ele agora não Ela falou que quer namorar, não dá Esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Mas vamos combinar assim, é só ligar pra mim E falar quando quer que eu digo que eu também te quero E se tá dando certo não mexe pra dar errada É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo E vamos combinar assim, é só ligar pra mim E falar quando quer que eu digo que eu também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errada É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Ô chacoala, chacoala, ai, chacoala, chacoala, o rabo chacoala, chacoala Ô chacoala, chacoala, ô chacoala, chacoala, o rabo chacoala, chacoala Sola de divaí, ai, isso é o rei do faroeste E não me dizer, reproduções, MT Records E vem que vem com o cowboy Ela falou que quer namorar, não dá Nesse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Mas vamos combinar assim É só ligar pra mim E fala quando quer que eu digo que eu também te quero E se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo E vamos combinar assim É só ligar pra mim E fala quando quer que eu digo que eu também te quero E se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar, vi Maria, rapaz Vai, vai, oi, chacoalha, chacoalha Oi, chacoalha, chacoalha, o rabo Oi, chacoalha, chacoalha Oi, chacoalha, chacoalha Oi, chacoalha, chacoalha, o rabo, chacoalha Vai chacoalando, vai, vai, vai Oi, chacoalha, chacoalha Solo, solo, o Didi Ai, esse é o rei do faroeste Com o cabone vocal 739-81-14-33-61 Fala com ZR Produções Ai Ah, esse é o rei do faroeste Repertório atualizado Solta, vai Que sonho é esse, Didi? Hum, hum, hum O nome de ZR Produções MT Record, gravando tudo Ai O baile tá formado Pode vir, pode chegar A rave tá tocando E as novinha quer dançar O baile tá formado Pode vir, pode chegar A rave tá tocando E as novinha quer dançar Que som gostoso é esse, Didi? Olha o Twin Olha o Twin Oi, desce no talento Sobe no movimento Oi, desce no talento Sobe no movimento Vai Desce no talento Sobe no movimento Oi, desce Oi, desce Oi, desce no talento Sobe no movimento Quebra Sobe no talento Desce no movimento Oi, sobe no talento Vai Tá gostosinho 739-8114-3361 Fala com o ZR Produções Virou foi rave Oi, o baile tá formado Pode vir, pode chegar A rave tá tocando E as novinhas quer dançar O baile tá formado Pode vir, pode chegar A rave tá tocando E as novinhas quer dançar Olha o Twin Oi, desce no talento Sobe no movimento Oi, desce no talento Vai No movimento Oi, desce no talento Sobe no movimento Oi, desce no talento A Vim Maria Assim ó Oi, desce no talento Tá gostosinho demais Essa novinha dançando Na frente do paredão Aí vai Vai descendo Assim ó Oi, desce no talento Sobe no movimento Oi, desce no talento Sobe no movimento Oi, desce no talento Sobe no movimento Oi, desce no talento Traz o solinho de vai Alô Alisson CDs História que é sucesso rapaz Alô Diego no mix Conquista CDs Jaca CDs Lipinho em P3 História que é sucesso E todos os meus divulgadores do Brasil Ai, isso é o rei do faroeste Ao vivo aqui no caçamento da cigarra Aproveitar pra lançar essa música aqui Que é pipoca Se você Eu já riei o meu cavalo Já botei o meu chapéu Ai, que delícia A filha do fazendeiro Me chamou pra dar um rolê Muita aqui no meu cavalo gostosa Ai Ela vai sentando E o cavalo galopando Ela vai sentando E o cavalo galopando Ela vai sentando E o cavalo galopando Ela vai Ai Ela vai sentando E o cavalo galopando Ai Isso é o rei do faroeste Só o ladidinho Só o ladidinho Vem assim, vem Já riei o meu cavalo Já botei o meu chapéu Tá gostosinho, tá gostosinho A filha do fazendeiro Me chamou pra dar um rolê Muita aqui no meu cavalo gostosa Vem com esse seu pasto Vai Ela vai sentando E o cavalo galopando Ela vai sentando E o cavalo galopando Ai Ela vai sentando E o cavalo galopando Ela vai sentando E o cavalo galopa Vai Ela vai sentando E o cavalo galopando E ela vai sentando E o cavalo galopando Ela vai Galopa 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 Ela vai sentando E o cavalo galopando Ela vai sentando E o cavalo galopando Ai Que solio é esse, Gigi? Televane pra contato É 739811433 Fala com os IR Produções Aproveita que hoje é seu dia Vai Mulher se revela e escolhe Onde tu quer sentar Sendo o beco na viada Cadê que tá? Boa Dá um compra É isso Oi É só bota Dá um compreensão Na tua xereca É só bota Dá um compreensão Vai Ai É só bota Dá um compreensão Na tua xereca É só bota Dança aqui Tava gostoso Vai É só bota Dá um compreensão Na tua xereca O menor tá ruim É tá Vai Vai sentar 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 Vai Oi 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 Rapaz Esse é o rei do faroeste Ao vivo aqui No casamento do cigano Em Camaçari Rapaz Pois é o rei É o rei É o rei Aproveita que hoje é seu dia Vai Mulher se revela E escolhe o que? Pois é no beco Na viela Que é só bota Dá um compreensão Na tua xereca É só bota Dá um compreensão E é só bota Dá um compreensão Na tua xereca É só bota Joga pra cima Assim vai Ai Ai E é só bota Dá um compreensão E é só bota Dá um compreensão Na tua xereca O menor da ruinha É o menor da ruinha E a cigana E a cigana arrochando Faz Ai Em nome de ZR Produções Isso é o rei do faroeste E é pra bater nos paredão Ai Que solinho é esse, Didi? Isso é o rei do faroeste Com cabó no vocal Vai, sou Vai, sou E ela me chamou E disse que gostou E quer mais de novo Eu disse calma amor Espera por favor Desce ela Respirar um pouco E ela sentou e gostou E sentou e gostou E sentou e gostou E sentou e gostou Que mais é? E ela sentou e gostou E sentou e gostou E sentou e gostou Quem mais é? E ela sentou e gostou Que bate de gostosa E sentou e gostou Ai, quem mais é? Ai, que sonho é esse, Didi? Esse é o rei do faroete Com calvário no vocal Ai, sou, vem E ela me chamou E disse que gostou E quer mais de novo Eu disse calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou E sentou e gostou E sentou e gostou Que mais é? Ela sentou e gostou E sentou e gostou E sentou e gostou Que mais é? E ela sentou e gostou Vai, sentou e gostou Ai, sentou e gostou Que mais é? E sentou e gostou E sentou e gostou E sentou e gostou Sola, Didi, sola Ai, grado em ver esse nome O rei do faroeste Com calvário no vocal A mais nova sensação nos paredões Que batidinha gostou Que batidinha gostosa é essa, Didi Que soninho contagiante é esse, rapaz Mas, Didi, agora eu vou dançar uma música aqui Que essa música é pipoco demais, rapaz É pipoco, Didi É pipoco assim, ó Ai, ai, ai De mobilete ou de fusta Ou lupa de um paraguaí Ou pode chamar que ela vai Ou pode chamar que ela vai Com um carote de cachaça Ou um pacote de pacaí Ou pode chamar que ela vai Ou pode chamar que ela vai O sola, Didi Ah, isso é cowboy O rei do faroeste E é pra brocar nos paredões Ou partiu pro rolê Ou ponta de quebrada O perfume tabu e uma bota descolada Mas ela tá no ponto Ela tá pirada Mas ela fica doida No raio do risco A faca de mobilete Ou de fusta Ou lupa de um paraguaí Ou pode chamar que ela vai Ou pode chamar que ela vai Com um carote de cachaça Ou um pacote de pacaí Ou pode chamar que ela vai Pode chamar que ela vai De mobilete Ou de fusta Ou lupa de um paraguaí Ou pode chamar que ela Ai, 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 ai Com um carote de cachaça Ou um pacote de pacaí Ou pode chamar que ela vai Oi, pode chamar que ela vai Ai, 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 ai Eu sou cabra da fecha, mas eu sou nordestino Eu fumo é pacaio, ai, bebo cachaça Partiu pro rolé, ponta de quebrada Perfume, tabu e uma bota descolada Ela tá no conto, mas ela tá pirada E ela tá de olho, é no raio do risco Faca de mobilete ou de fusca ou lupa de um paraguaí Oi, pode chamar que ela vai com um carote de cachaça Ou um pacote de pacaio Oi, pode chamar que... Joga não, DJ, joga não De mobilete ou de fusca ou lupa de um paraguaí Oi, pode... Ai, 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 ai Com um carote de cachaça ou um pacote de pacaio Oi, pode chamar que ela vai de um pé Vai, ou de mobilete, ou de fusca, ou lupa de um paraguai Oi, pode chamar que ela, ai, 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 ai Com um carote de cachaça ou um pacote de bacai Oi, pode chamar que ela vai, oi, pode chamar que ela vai Só lá que dia Tá gostoso demais, tá gostoso Isso é o rei do faroeste Ai, isso é o rei do faroeste Com calvão no vocal, ai, sou Só na Didi Rapaz, que resenha é essa? Vem comigo, vem Tinha um gato chamado Tico, sai pra passear Tinha um gato chamado Tico, sai pra passear E quando eu voltei, o Tico não estava lá E quando eu voltei, o Tico não estava lá Tico não estava lá, 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 Tico não estava lá Isso é o rei do faroete Mão com a boi mais estourada no vocal Uaiso, em nome de ZR, Produções, MT, Recordes Eu tinha um gato chamado Tico, saí pra passe, oi Tinha um gato chamado Tico, saí pra passe, tá E quando eu cheguei, o Tico não estava lá E quando eu cheguei, o Tico não foi Ah, te comia na sala, te comia no sofá Te comia daqui, eu te comia da colar Te comia na cama, te comia no sofá Te comia no quarto, te comia, oi Vai, te comia na cama, te comia no sofá Te comia, deixa eu nem comprar a voz Eu te comia daqui, oi Te comia da colar, te comia daqui Eu te comia, oi Te comia daqui, te comia da colar Te comia na sala, só lá de dia, só lá de dia Grave bem esse nome, rapaz O rei do faroeste, com cowboy no vocal Uaiso Ah, eu sou o cowboy mais estourado do Nordeste Original é nóis Ai, tá gostosinho